3 e 4 de março foi a data escolhida para a Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios em Marsella, em França. No arranque do encontro, o Governo Regional dos Açores, representado pelo Subsecretário Regional da Presidência, Pedro de Faria e Castro, garantiu levar uma mensagem de claro apoio ao povo ucraniano, destacando os valores sobre os quais a União Europeia tem sido forjada. A Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios acontece de dois em dois anos e foi criada com o objetivo de garantir que os órgãos de poder local e regional contribuem plenamente para os debates mais relevantes na União Europeia. O encontro junta, a cada edição, cerca de 2 mil líderes e representantes políticos europeus. O presidente do Governo Regional dos Açores congratulou a Universidade dos Açores pela disponibilidade em receber estudantes ucranianos afetados pelo conflito armado no país. José Manuel Bulieiro sublinha que a demonstração da solidariedade para com um povo que está a ser alvo de um ataque sem precedentes inobrece quem a realiza e transmite o conforto possível a quem sofre. De acordo com o reitor João Luís Gaspar, a Universidade dos Açores está disponível para garantir alojamento e alimentação a estudantes ucranianos. Por outro lado, vários membros da comunidade académica manifestaram disponibilidade para ajudar e mesmo acolher famílias deslocadas.